Fala galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje, como prometido, eu vou falar um pouco sobre o Windows 10 Technical Preview, que é a versão de testes antes de sair a versão final, beleza? Bom, o Windows 10 oficialmente vai ser lançado no finalzinho do ano, lá pro mês de outubro aproximadamente, e ele vai trazer a grande novidade que é o DirectX12, a nova API que vai permitir que os desenvolvedores criem os seus jogos sobre essa nova API, que vai dar o que falar, é uma API muito bacana, os processadores multicore vão ter um uso muito melhor do que é utilizado atualmente, atualmente o núcleo envia informações para a placa de vídeo, enquanto os outros núcleos ficam aguardando essa primeira informação do primeiro núcleo, por exemplo, chegar na placa de vídeo, então vai um atrás do outro. Na nova API, DirectX12, essas informações vão ser enviadas simultaneamente, ou seja, todos os núcleos vão enviar informações simultaneamente, né? Como vai ser tanta informação, a princípio, nos gráficos de testes que eu vi até o momento, processadores acima de 6 núcleos não vai surtir diferença, né? Então, a princípio, até 6 núcleos a diferença é monstruosa, né? De 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4, 5 e 6. Agora, a partir do 7º e 8º e assim vai, não tem diferença, porque não tem placa de vídeo que tenha capacidade e potência suficiente para conseguir utilizar, ou no caso, processar também tão rapidamente esses dados que estão sendo enviados constantemente pelo processador, beleza? Bom, galera, então aqui é a cara do Windows 10, eu instalei a nova build que saiu ontem, né? A 10.061, e eu já tinha alguns softwares instalados, né? Então, quando sai uma atualização, é como se você estivesse fazendo a reinstalação do sistema operacional, né? Ele mantém os seus arquivos instalados, os seus documentos direitinho, não deleta nada, né? Mas ele cria uma pasta chamada Windows.old, né? Essa pasta pesa em torno de 20 GB, então sempre tem que fazer a limpeza de disco, né? Como, por exemplo, eu já deixei o link aqui da limpeza de disco, e por aqui você consegue deletar essa pasta Windows.old, que você não vai utilizar ela nunca, né? Já que tem o novo Windows, entre aspas, instalado, beleza? Bom, então, o Traizo, TeamViewer, Steam, Origin, o Play, o driver da minha webcam, o programinha, o software, né? Que permite eu fazer as gravações com a webcam, o torrent, 4K video downloader. Então, esses programas eu instalei para testar e ver se funcionaria perfeitamente. Tá funcionando muito bem, por sinal. Não teve nenhum probleminha para instalar, né? E são softwares que não tem ali o certificado para o Windows 10, né? Não é o Windows 10 Ready, então, funcionou perfeitamente. Tá bacana a compatibilidade com a maioria dos softwares. Photoshop, Google Chrome, Adobe Premiere, Skype. Então, tá tudo instalado aqui, bonitinho. O MS Afterburner, né? Que eu utilizo aí para monitorar sempre a placa de vídeo. Tem o HW Monitor, que é esse carinha aqui, que eu também utilizo, né? Ele monitora aí, no caso, mais coisas do que o MS Afterburner, né? Dá para pegar a temperatura, a utilização de uma única thread, o máximo de utilização, o máximo de utilização total do CPU. Então, é um programa bem completo. Eu tenho outro vídeo tutorial dele aí no canal também, beleza? Bom, vamos aqui, notificações. Agora tem essa barrinha de notificações, tá? Eles otimizaram agora, né? Na build anterior ele não mostrava tudo isso. Então, aqui, ó, reprodução automática. Sempre que aparecer alguma notificação aqui, você plugou o pendrive, aquela mensagem, né? Pendrive Kingston, tal, unidade e dois pontos, deseja abrir, tal. Se você não clicar nada, essa mensagem some. Nos sistemas anteriores, ela sumia e você não via mais aquela mensagem. Agora, igual ao celular, né? Ele aparece aqui, ó, meu HD externo, por exemplo. Quando ele foi plugado, né? Ele mostrou aqui, mas eu posso apagar essa notificação. Então, esse daqui é um pendrive também, que já tá com o Windows 8 instalado aí. Também posso apagar. Atualizações novas foram instaladas, né? Atualizações foram instaladas. E novos aplicativos. Então, ele vai guardando aqui todas as notificações. Você pode limpar tudo ou limpar um por um. Agora não tem nenhuma notificação, né? Dependendo da cor do seu tema, o meu tema é preto. Vocês estão vendo na barra, né? Do iniciar aí, é tudo preto. Aqui também vai ficar da mesma cor, né? Antes ficava branco, independente do tema que você escolhesse, tá? Em exibir, você pode mudar. Vocês percebem que as letras estão bem grandes. Porque eu alterei o tamanho do texto. Você pode alternar entre 100% e 150% no máximo. Mas daí vai ficar bem gigante as coisas, né? Orientação dual paper, retrato, paisagem e tal. Basicamente mudou aqui a forma de você visualizar isso, né? Porque no Windows 8.1 e até, então, na última build do Windows 10, Pretending Call Preview, era bem parecido com o Windows 8.1 e o Windows 7 também, né? Então, você pode alterar bastante coisas aqui. Tem o Cortana que ela fala. Você pode falar. Aqui, no caso, também. E você pode informar alguma coisa para ele pesquisar direto no Bing. Por exemplo, eu quero procurar aqui sobre Carros 2015. Opa! Aí, se eu clicar aqui, ele já vai abrir o navegador. Certo? E já vai mostrar aí. Então, é uma coisa bem rápida. Quero abrir o menu, o Paint. MS, que seria o comando MS Paint. Mesma coisa dos sistemas anteriores. Ele abre o Paint. Quero abrir o DXD e Ag. DXD e Ag. Pronto. Digitou, apertou Enter. Ele vai abrir aqui. Então, vocês estão vendo aí a configuração do meu PC. 16 GB de RAM, 4930K. Versão do DirectX é o DirectX 12, certo? E, beleza. Tem aqui o modelo do driver. Que esse modelo de driver aqui, galera, é o que permite o DirectX 12 funcionar. Que é o WDDM 2.0. Se for qualquer versão abaixo da 2.0, não funciona o DirectX 12. A única aplicação que existe no momento que suporta o DirectX 12 é a API Overhead do 3DMark. Da FuturyMark, que eles desenvolveram esse benchmark para você testar quanto a API consegue calcular ali. Então, o DirectX 12 está estupidamente superior ao DirectX 11. Tanto em single-core quanto em multi-core. Não chega nem aos pés do DirectX 12. Então, aqui vocês estão vendo o GTX 780 TI, etc. Beleza? Bom, uma dúvida que muita gente tem é assim. Ah, eu tenho o sistema operacional. Vou abrir aqui. Windows Pause Break. Eu tenho o sistema operacional. Está com o DirectX 12. Então, quer dizer que qualquer jogo que eu abrir vai estar em DirectX 12? Não, galera. O jogo só fica em DirectX 12. Se ele foi desenvolvido em DirectX 12. Se ele foi desenvolvido em qualquer outra API abaixo da DirectX 12, você não vai rodar em DirectX 12. O que está ocorrendo é que com o Windows 10, ele está tendo o melhor aproveitamento dos processadores multi-core. Certo? E também com a vinda desse novo esquema do Windows 10, você consegue somar a memória de vídeo. Então, dessa forma, você consegue... Por exemplo, eu tenho duas 780 TI. Só que uma, infelizmente, deu problema. Em breve vai chegar uma nova do RMA. Eu espero, né? Vou torcer para que tudo dê certo. Mas, quando eu estava com as duas, somou as memórias de vídeo e ficou 6 GB de VRAM. Isso é muito bom. Por quê? Até então, a memória VRAM não somava. Então, independente de quantas placas você tinha, ele ficaria a quantidade de VRAM de uma única placa. Tipo, você tem uma placa de vídeo de 4 GB, mas você tem um 3-way de 970, por exemplo, ou 980. O jogo ia reconhecer apenas 4 GB. Ele não iria reconhecer, no caso ali, os 12 GB de VRAM. Agora, vai reconhecer. Isso vai ser muito bom, porque vai impedir de ter aquelas travadinhas, aqueles lags que aconteciam anteriormente. Então, agora vai ficar bem bacana. Engençador dispositivo. Sem eu instalar nada da placa-mãe, o Windows praticamente instalou tudo. Esses outros dispositivos aqui, também no Windows 10, ou no Windows 8, ou no Windows 7, desculpe. Ele também ficava, né? Dispositivo do sistema básico. A minha placa-mãe ainda não tem drivers para instalar essas coisinhas aqui que faltam instalar. Mas, o sistema está funcionando perfeitamente, sem nenhum problema aí, beleza? Bom, basicamente, vocês percebem que estão quase as mesmas coisas dos sistemas anteriores. Desempenho, você consegue alterar a memória virtual aqui. Aqui está automático. O que mais? Variáveis do ambiente. Inicialização. Se o computador der tela azul aí, se você deixar, ele geralmente vai reiniciar automaticamente. Aí, você não vai ver a tela azul. Opa, deixa desmarcado aqui, você vai ver a mensagem de tela azul vai ficar sempre parada, né? Então, dá tempo de você ver o erro, o perfil de usuários. Então, assim, está basicamente... As informações estão bem parecidas com o que você via no Windows 7 e no Windows 8.1, só que estão bem mais otimizados. Eu achei o Windows 10 muito mais rápido, muito mais versátil. Agora, eu consigo achar as coisas. Eu estou tão acostumado com o Windows 10. Faz pouco tempo que a versão Technical Preview está disponível, mas eu já fui suficiente para me acostumar. Então, aqui, eu não tenho... Eu já não consigo mais usar o Windows 7 com tranquilidade, porque eu acostumei já com o Windows 10, né? Temos aqui o Windows Defender, que é esse carinha aqui, né? Ele busca aí os vírus e tal. Está sempre em atualização constante aí, certo? Então, é meio que um antivírus também, da própria Microsoft. Aqui você consegue alterar o teclado, formato ABNT2 ou ABNT1, né? Temos aqui o dispositivo de volume, né? O mixador de volume, você consegue diminuir, aumentar. Então, assim, basicamente as mesmas coisas que você estava acostumado com o Windows 8.1 ou Windows 7, você vai ver aqui. A diferença é que aqui o ícone está um pouco diferente, né? Vamos ver aqui, por exemplo, a placa de rede. Então, adaptador de rede está aqui, né? Ó, mesma coisa, praticamente, né? PV 6, o protocolo é PV 4. Então, está a mesma coisa. O que muda é a localização de algumas coisas. O que eu gostei também, que aqui na barra de notificação, você clica em todas as configurações. Aqui você já consegue clicar no ícone para buscar atualizações do Windows Update, certo? Fazer backup, recuperação e etc. Tem mais sistema. Tem muita opção, galera. Muita coisa. Rede de internet, personalização. Então, aqui você consegue trocar o seu wallpaper. Ou então, como ele já tem vários wallpapers, né? O mesmo esquema dos outros sistemas operacionais. Botão direito, próxima tela de fundo. Botão direito, próxima tela de fundo. Ou então, você configura o tempo exato para ficar alternando entre esses wallpapers, beleza? Cores. Tela de bloqueio. Dá para você colocar alguns aplicativos aí, quando a tela estiver bloqueada. Por exemplo, você define uma senha. Você parou de mexer durante alguns minutos. O computador e o Windows vai ser bloqueado. Então, você precisa colocar essa senha aí para desbloquear o Windows e voltar a mexer nele. Quem não souber sua senha, você pode escolher alguns aplicativos aqui, por exemplo, que permite você utilizar mesmo na tela de bloqueio aí, né? E aqui tem os temas aí. Bom, basicamente é isso. Eu gostaria muito que o sistema de soma de memória estivesse funcionando perfeitamente. Porque o que acontece? Olha, mudou o driver de 349.90. Eu nem tinha percebido. Porque agora tem um driver novo. Por isso que eu achei estranho ali que o WDDM, ele estava em 2.0. Porque só esse driver fica em 2.0. Mas ele não está bem otimizado. Olha lá, a versão da API DirectX 12. É, realmente. Ele instalou sozinho o esse driver aqui. Então, ele não está bem otimizado. Por quê? O que acontecia com o SLI? Quando eu ativava as duas placas de vídeo para rodar um jogo, ele ia somar a memória. Quando ele ultrapassava aquela memória de 3 GB, por exemplo, que é de uma única placa de vídeo, ele acabava dando crash. Então, o jogo ele travava, ele aparecia com a mensagem. O software tal, parou de funcionar. Então, eu não conseguia rodar praticamente nenhum jogo com o SLI ativado. Então, eu creio que o problema era do driver de vídeo que ainda não está otimizado. Isso aqui ainda vai ser melhorado. É uma versão de teste. Não tem nem como você exigir muito. Porque eles vão testar, vão ver o que está acontecendo. Vai otimizar ali os códigos do driver de vídeo para funcionar direitinho nos jogos, etc. Então, é algo que vai ser melhorado. Mas, podem ter certeza que isso vai revolucionar a forma de usar a PC. Porque agora, pessoas que têm Crossfire, SLI, de placas mid-range, que tem, por exemplo, 2 GB de memória de vídeo apenas. Aí faz um SLI e o jogo só reconhece 2 GB. Agora vai reconhecer 4 GB. Então, você vai ter um desempenho ainda melhor. Só com essa soma da memória de vídeo, você vai ter uma qualidade melhor de imagem. E também já foi confirmado, na verdade, que vai ser possível você utilizar uma placa de vídeo AMD e NVIDIA no mesmo PC. E as duas processando as informações ao mesmo tempo. Porque o DirectX 12 vai permitir isso. Então, isso é muito bacana mesmo. Eu estou ansioso para ver esse Windows 10 finalizado. Estou ansioso para ver jogos desenvolvidos em DirectX 12. E quero ver também como vai ser os jogos que já foram desenvolvidos em DirectX 11. Que, por exemplo, o Shadow of Mordor usa muita memória de vídeo. Como que seria o Shadow of Mordor? Reconhecendo a soma das VRAMs ali, o desempenho, como é que iria ficar. Então, é isso. Bom, galera, é um vídeo. Eu não sei quantos minutos ficou, mas são as minhas impressões do Windows 10. Para quem ainda não testou o Windows 10, se tiver um HD vazio ali e tal, que você consiga instalar. Vale a pena você instalar essa versão de teste. É uma versão gratuita. Você só precisa ter uma conta do Hotmail ou da Microsoft, no caso. Para você conseguir utilizar o Windows. O Windows 10, no caso. Ou então, você pode criar um perfil offline. Não tem problema, você consegue utilizar também da mesma forma. Eu recomendo você instalar, testar e testando. Até porque você pode enviar feedback para a Microsoft. Que eles vão saber, né? Alguns problemas que estão ocorrendo. E vão melhorar isso em cada atualização. Para que na versão final saia perfeito. Na minha opinião, o Windows 10 vai ser o melhor sistema operacional já lançado pela Microsoft. Dessa vez eles acertaram. E é isso que eu penso. Beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.